Live Mundial FM Comunicação eficaz, a importância da comunicação eficaz e inteligente nas relações interpessoais. Na verdade, a comunicação, você sabe que o que diferencia o ser humano de outros animais, porque o ser humano é um animal, é um animal social, é um animal político, mas o ser humano, ele só se diferencia das outras espécies de animais, porque o ser humano, ele se comunica, ele se comunica, a comunicação é elaborada, é complexa e cada vez vai se tornando mais elaborada e mais complexa. Então, na verdade, a comunicação eficaz, antes de chegarmos nesse entendimento, o que é importante compreender é que a comunicação é base da evolução, tanto da evolução humana num todo, como da tua evolução pessoal. Se não houver uma boa comunicação, você não consegue mostrar para o mundo quem você é de verdade e você não consegue compreender adequadamente as outras pessoas. Logo, acaba tendo atitudes que são péssimas escolhas, porque você não soube lidar com a informação que chegou até você. A humanidade só evoluiu tecnologicamente, cientificamente, porque a comunicação foi sendo elaborada, as informações foram sendo acumuladas. O que faz com que você, desde bebê, você nasce um bichinho? E como que esse bichinho que você nasce se torna esse ser humano inteligente que você é, com capacidade de pensar, pensante e com todo conhecimento articulado? Claro que cada um no seu nível, nas suas características. Mas o que eu quero dizer é que, na verdade, o que propicia isso é uma educação que é dada para a criança em função de todas as informações acumuladas. Estou falando de uma maneira genérica por enquanto. Claro que eu não estou sendo específico, nem fazendo nenhuma análise crítica sobre educação agora. Eu só estou mostrando para vocês que, na verdade, a educação só é possível porque existe um acúmulo de conhecimento. E esse conhecimento foi obtido através da comunicação, do estudo da natureza, do estudo da vida e da troca de informações entre as pessoas, entre os seres humanos. Então, a comunicação, na verdade, galera, existem dois aspectos que envolvem uma boa comunicação. A emissão e a recepção. É preciso saber emitir, é preciso saber receber as informações. Se eu não emitir, ou seja, as pessoas pensam em comunicação, pensam em falar. E a comunicação subentende o ouvir, o escutar. Saber escutar é muito importante. Então, na verdade, o que nós precisamos de início, basicamente, para poder termos uma boa comunicação com as pessoas? E aí, repito, por que é tão importante ter uma boa comunicação? Para você conseguir alcançar os teus objetivos, não é? Por exemplo, um relacionamento amoroso com uma comunicação ruim não alcança o objetivo de ser uma troca afetuosa, gostosa, prazerosa. O amor ali acaba escapando. Por quê? Porque o ruído é muito forte. Então, a palavra que nós usamos para os problemas que interferem na comunicação entre as pessoas são ruídos, não é? Então, observa na comunicação com a tua família quantos ruídos existem. O que são esses ruídos? Os ruídos são, por exemplo, preconceitos. Preconceito é um ruído. Você fala, mas fala já preconceituosamente o que você quer dizer. Então, você já tem um julgamento em cima daquilo que você está dizendo. Então, você está se precipitando. E ao se precipitar, ao pré-julgar, você carregou a tua comunicação de ruído. Deu pra compreender, galera? Assim acontece, por exemplo, também quando você escuta alguma coisa, mas por medo, por preconceito também, você já coloca ali ruído. E ruído significa já julgar que o que o outro quer dizer, por exemplo, seja algo ruim. Ele está com más intenções, tem alguma coisa por trás. Então, você se arma, você se defende, você entende a colocação do outro como uma crítica. Quantos relacionamentos profissionais se tornam altamente desgastantes porque as pessoas não entendem, não sabem se comunicar de maneira madura, simples, sem melindres, ou seja, sem ruídos. Percebe? Então, o ruído, ele interfere demais. O ruído interfere demais, não é? Então, sim, 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 Iago, reatividade. Exatamente, muita reatividade significa muito ruído, não é? Sabemos por estudos que a comunicação é apenas 7% verbal. Olha que interessante, quando você passa uma comunicação, uma informação para uma pessoa, normalmente a média de informações objetivas é de 7%. O resto é comunicação por interjeições, que é chamada paralinguagem, né? São interjeições, são modos de falar, sonoridades que você produz com a sua voz e, na verdade, acaba não comunicando adequadamente. Às vezes até ajuda, às vezes até ajuda. O olhar ajuda, o sorriso ajuda, o tom da voz ajuda, não é? Ou seja, a comunicação tem muito mais do que informação. Ela tem sentimento, ela mostra muita coisa, né? Hoje são os emojis, né? Aí na internet que procuram passar esse tom do sentimento, essa parte que a informação objetiva não acessa, nem sempre acessa, né? Então, na verdade, turma, o que nós precisamos? Eliminar os ruídos, basicamente duas coisas, como ponto de partida, para termos uma comunicação saudável, eficaz, eficiente e eficaz, não é? Primeira coisa, nós precisamos eliminar os ruídos, como eu acabei de dizer e dei exemplos para vocês. Ruídos são preconceitos, são posturas que geram interpretação precipitada, não é? Da sua parte em relação ao que você quer dizer ou da sua parte em relação ao que você escuta. Então, as duas coisas, né? Nos dois canais da emissão e no canal da recepção, nos dois canais pode acontecer o ruído, né? Mas uma outra coisa muito importante, então, além de eliminar os ruídos e observação, de onde vêm os ruídos? Traumas, condicionamentos, a educação que você recebeu. Tem que se estudar essa educação, temos que estudar, fazer um trabalho de autoanálise, não é? Para compreender a tua educação. Vibe mundial, FM, a rádio que muda a sua vida, o Vibe mundial, FM.